Bom dia amigos, hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Irapuã, São Paulo. Irapuã foi fundada em 30 de novembro de 1900, emancipou-se, em 30 de novembro de 1944, no inicio da sua história se chamava Vila Servinho, e aí mudou o nome para Irapuã, em razão da abelha, que tinha muito na região. Irapuã fica em uma altitude de 428 metros, acima do nível do mar. Irapuã constatou, no último censo, de 2022, 6.867 pessoas. No próximo ao município de Irapuã tem o Ribeirão Cervo Grande, que está aparecendo aí agora, que é um afluente do Rio Tietê, mas é bem laigo. Provavelmente utilizado para pesca, nas épocas que podem. E aí é na estrada entre Novo Horizonte e o Trevo, que vai para Salles e Irapuã. E aí é um voo panorâmico sobre as cidades. Nesse dia estava um tempo ameaçando chuva, mas conseguindo fazer o voo normal. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo DCR, e consta na descrição do vídeo, de cada vídeo do nosso canal. A gente sempre procura preservar a segurança nossa e a da do espaço aéreo. E aí é o Jardim de Irapuã. Estava um dia sub... Meio nublado para... Ainda o Jardim de Irapuã. Bem florido. O Jardim. É outro dia aberto, no Ribeirão. Cervo grande Agora vamos Mais um voo panorâmico Sobre a cidade Com levantamento de voo Aí na frente da igreja Nossa Senhora do Carmo De Irapuã Você que está assistindo aí Se estiver gostando Curta o vídeo Segue o canal Se inscrevendo nele Na tela do vídeo Parece se inscrever Se inscreve no canal E clica no sininho Para ativar todas as notificações Aí todo vídeo novo Que sair de cidade Você vai receber uma notificação Um aviso E tem vídeo novo no canal Não custa nada mesmo E ajuda muito o canal Se você se inscrever A gente tem procurado Fazer os vídeos Em 4K Mas depende da máquina Que você usa Tem aparelho Que vai conseguir usar Em Full HD Que já é excelente Em 1080 Ou em 2K 2.7K Que é 1440 Também é uma imagem excelente Mas em 4K Está disponível também Aí dando um Um voo panorâmico Sobre a praça Da cidade E agora sim Indo para o Final do vídeo Um voo em órbita Sobre a praça Principal da cidade Muito obrigado Por assistir E uma ótima semana